Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais uma avaliação aqui no canal do jeito que muita gente gosta, simples, completa e dinâmica. Hoje estou com o Nissan Tida, um carrinho japonês que foi rejeitado por muitos brasileiros. Nesse vídeo aqui eu vou trazer detalhes e fazer você imaginar se vale ou não a pena comprar um carro desse. Então fica comigo até o final e bora para o vídeo! E antes da gente começar mais uma avaliação aqui no canal, eu peço a sua ajuda, caso você seja aqui do Rio de Janeiro e queira filmar o seu carro comigo para aparecer aqui no canal em uma avaliação como essa desse vídeo, entre em contato com a gente. Os endereços de e-mail e redes sociais estão aí na tela. Então vambora para o vídeo! O Nissan Tida foi lançado em 2004 no Japão, mas chegou no Brasil sendo importado do México em 2007, já como modelo 2008. Inicialmente veio como hatch e com duas versões de acabamento, a S e a SL. Um pouco depois chegou o motor flex para o carro e mais tarde, em 2010, chegou a versão sedã, que teve uma passagem meteórica aqui no Brasil e saiu de linha em 2012. Mas o hatch teve um pouco mais de vida e saiu de linha só em 2013, onde parou de ser importado. Porém, o carro não vingou como deveria por aqui e acabou vendendo muito pouco. Fato esse que causou o seu sumiço no nosso país, mas acabou se consolidando como um bom carro e que foi rejeitado pelos brasileiros. O carro que vamos avaliar aqui nesse vídeo é o Tida hatch modelo 2010 SL com câmbio manual, mas também existiam opções com câmbio automático. O Nissan Tida é um carro um pouco diferente da maioria na sua época. Tem um visual diferenciado. A dianteira abriga grandes faróis que se prolongam para os paralamas, com um capô mais saliente e que parece mais curto, mas que na verdade não é. A frente fecha com uma grade discreta aliada ao visual do para-choque. Lateralmente, o carro tem uma boa área em vidra assada, com destaque para o pequeno vidro vigia na dianteira e também as suas largas colunas C, que dão um charme à parte para esse modelo. Os seus retrovisores externos são parecidos com os que vinham na linha Honda naquela época. As laterais fecham bem com a sua traseira, que também tem um visual discreto e adequado para o projeto, com lanternas posicionadas na diagonal e de forma mais afilada, com uma boa disposição dos elementos internos. O ouvido traseiro é amplo e ajuda bem na visibilidade. A tampa do porta-malas é complementada pelo corte no para-choque traseiro, proporcionando inclusive um bom acesso para o compartimento de bagagens. Esse modelo aqui do vídeo é equipado com rodas de liga Aro 16 e possui freios a disco apenas na dianteira, porque na traseira é o tamborzão mesmo. E o carro também não possui repetidores de seta nos retrovisores, mas tem a luz acoplada nos paralamas, que já ajuda bastante. Por dentro, o tido é bonito e bem acabado também. O material dos forros de porta são suaves ao toque e também contam com uma boa área revestida em couro, que dá um acabamento ainda mais primoroso. Os bancos dessa versão são em couro e contam com regulagem de altura para o motorista. O painel do carro é bem acabado, porém um material diferente das portas, sendo um plástico duro, porém é bem construído e de boa textura. Já o painel de instrumentos é simples e na medida certa, porém falta o básico, que é o mostrador de temperatura do motor, que não existe também no computador de bordo. Já o computador de bordo é pequeno e não é tão fácil visualizá-lo, mas mostra o necessário e tem algumas funções. O aviso de porta aberta desse carro com a chave no painel tem um som bem peculiar. É verdade. O volante do Tida também é revestido em couro e tem controle de velocidade de cruzeiro, conhecido como piloto automático. E a direção tem assistência elétrica, que é equilibrada e agradável para o uso urbano e segura em maiores velocidades. Esse modelo tem ar-condicionado digital, que é eficiente, mas eu não sei dizer porquê, se é que o carro tem 10 anos de uso quase, demorou um pouco para refrescar a cabine. Em cima do painel existe um bom porta-objetos e no console à frente do câmbio, dois porta-copos. E logo acima do freio de mão, temos um apoio de braço que também é revestido em couro e que também tem um bom porta-objetos no interior. O espaço interno desse hatch também é bom, com o banco dianteiro regulado para a minha altura, que é de 1,77m, eu fico atrás bem acomodado, ainda tenho espaço para o meu joelho em relação ao banco da frente e também a distância da minha cabeça para o teto ficou bacana. O banco traseiro é bipartido na proporção de 60 para 40 e tem apenas dois encostos de cabeça e cinto de três pontas só para os ocupantes das pontas, porque o do meio vai com o abdominal mesmo, mas possui um bom descanso de braços escamoteável e que tem dois porta-copos. E tem um sistema muito interessante de deslizamento horizontal que também pode ajudar a prolongar a capacidade do seu porta-malas. O carro também possui alças de teto para os ocupantes, luzes individuais na dianteira e outra na traseira do carro. Os para-sóis têm espelhos e são iluminados, mas a cereja do bolo desse carro aqui é o seu teto solar, que tem a opção de abrir apenas o forro ou também o próprio teto. E o comando é elétrico no meio das luzes dianteiras, um luxo que ainda custa caro em muitos carros até hoje e que não é comum em muitos modelos. Esse carro aqui também possui vidros elétricos nas quatro portas, porém apenas o do motorista é de um toque para subir ou descer. Os retrovisores também são elétricos. A chave do modelo SL manual é simples e acompanha um controle remoto de acionamento das travas para abrir e fechar o carro e também acionar o alarme. No modelo automático, é uma chave inteligente e presencial. E por baixo do capô, o Tida é equipado com um bom motor 1.8 DD16 válvulas flex com comando duplo de válvulas e que tem 126 cavalos máximos no etanol e 125 na gasolina, ambos a 5.200 giros. O torque máximo fica em torno de 17,5 kg, tanto com etanol ou gasolina, isso a 4.800 giros. Um outro trunfo desse motor é ter corrente de comando e não a tradicional correr dentada, facilitando e barateando a manutenção do carro. Agora, chegando no porta-malas, esse é um ponto fraco desse carro. Com apenas 289 litros, o porta-malas é pequeno para um hatch médio e me desagradou nesse quesito. Porém, é bem acabado e nada mais. Mas agora, vamos ver como o carro se comporta ao dirigir. O motor 1.8 dele é totalmente suficiente e se comportou bem em baixas rotações, mesmo com o ar-condicionado ligado, tendo um bom torque e sendo ágil na medida certa. A retomada de velocidade também é favorecida e em altos giros o motor também tem um bom fôlego. O câmbio de seis marchas tem relações curtas e isso pode incomodar muita gente. Realmente me causou estranheza logo no começo, mas logo eu me acostumei. A suspensão do carro é independente do tipo McPherson na dianteira e tem o tradicional eixo de torção na traseira, mas é equilibrada para as imperfeições dos solos brasileiros. Porém, como temos aí uma rodada 16 com perfil 55, você pode sentir mais os buracos do que em outros carros com rodas menores e perfis mais altos. Mas eu particularmente não ligo e sei que tem gente que se importa. O carro, apesar de ter mais de nove anos de uso, é íntegro em seu interior e apresentou poucos ruídos internos anormais, mostrando ter uma boa construção e com emprego de bons materiais. Mas agora vamos ao que muita gente tem vontade de saber, o seu consumo. As médias oficiais do Tida apresentam um consumo médio de 7 km por litro no etanol e 10,5 km por litro na gasolina em circuitos urbanos e 8,7 km por litro no etanol e 12,9 km na estrada. Lembrando que se você tiver um pé leve, você pode fazer médias boas. Realmente, para um carro 1.8 e com esse desempenho bom, são números interessantes, hein? E na parte de segurança, o Tida é equipado com dois airbags frontais e freios ABS, o básico necessário. Inclusive, tirou quatro estrelas para adultos e uma para criança no teste de colisão do Light N-Cap em 2011, mas apenas com o teste frontal. Mas agora vamos abordar os pontos positivos e negativos do carro. Os pontos positivos são um bom custo-benefício, porque hoje em dia o carro custa pouco pelo que oferece. É um carrinho bem equipado e confortável, robusto e confiável, e tem um bom espaço interno. E agora os pontos negativos. Tem um porta-malas pequeno demais para sua categoria, complicando viagens em família. Desvalorização do mercado de usados e não é tão rápido de se revender. O câmbio manual com relações mais curtas que deveria e a versão automática possui apenas quatro marchas. E algumas peças desse carro podem não ser baratas e complicam quem mora fora de centros urbanos, fazendo o usuário comprar pela internet. O valor do Tida Hatch SL 1.8 manual na tabela FIP na data desse vídeo aqui é de R$ 24.846,00. Um carro completo, confortável e com teto solar. Claro que no mercado de onde você mora, o valor pode ser para mais ou para menos. Por isso que eu sempre cito a FIP como um parâmetro fixo para compararmos. E um carro desses com essa faixa de preço, apesar de ter mais de nove anos de uso, é uma boa pedida sim, inclusive tendo um valor de seguro razoável até mesmo aqui no Rio de Janeiro, porque não é tão visado para roubo, tendo em vista que ele vendeu pouco e tem baixa demanda de peças por aí. Mas se trata de um carro bacana sim, ideal para solteiros ou pequenas famílias, que não tem muita grana para gastar e que desejam um carro de porta superior a um carro de entrada. E também tem que entender que a manutenção de um carro médio, por mais tranquila que seja, nunca será igual de um carro de entrada, como um Celta ou um Uno quadrado. Mas eu acho que isso é lógico, né? E mesmo assim, a manutenção desse carro não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Geralmente falando, porque se trata de um carro robusto e bem construído. E para concluir, o Nissan Tida, mesmo sendo um bom carro, acabou sendo rejeitado no Brasil, porque não tem um design como o brasileiro gosta, de forma chamativa, e também pelo fato que ele chegou a importada do México e espantou muitos consumidores, e que também não é um Honda ou um Toyota. E diante de tudo que foi dito aqui nessa avaliação, o canal Meu Carro Lifestyle recomenda sim o Nissan Tida hatch manual como uma boa opção de carro usado, bom e barato pelo que oferece. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais uma avaliação aqui no canal, feita com muito carinho para você. E agora conta para a gente nos comentários aí embaixo o que você achou desse carro, vale ou não vale a pena comprar em 2019? Vai ser muito bom saber a sua opinião. E compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos e familiares nas suas redes sociais e siga o canal no Instagram, procure por arroba Meu Carro Lifestyle. E se você for novo por aqui, se inscreve aí, é de graça e não dói, e clique no sininho para receber avisos de vídeos novos. E se você também gosta de videogames antigos, clique aqui do meu lado direito e conheça o meu canal de Games Retro no YouTube. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!